Música O deputado Volney Weber ocupou a tribuna para fazer uma homenagem ao projeto Golfinho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O projeto foi criado em 1998 e visa formar crianças de 7 a 11 anos de idade para a prevenção de acidentes em ambientes aquáticos. Só nesta temporada de verão, mais de 6 mil crianças catarinenses passaram pelo projeto que é gratuito, tem duração de 10 horas e é realizado durante todo o ano em diversas cidades catarinenses oferecendo também noções de preservação do meio ambiente. É uma entidade, é uma instituição que está aí para promover a vida, para promover a segurança e eles vêm fazendo isso com maestria. São pessoas, lideranças que conduzem o sistema e através dele promovem projetos que mudam a vida da gente. Então, pessoas assim, entidades assim, merecem o nosso reconhecimento através de uma moção dessa. Em seguida, na sala de imprensa do parlamento catarinense, o deputado Volney Weber entregou uma moção de aplauso ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, Coronel Marcos Aurélio Barcelos, pela realização do projeto. O comandante agradeceu a parceria com o deputado no sul do Estado e lembrou que o projeto foi criado por um parlamentar, o deputado Coronel Moscelin, na época capitão do Corpo de Bombeiros de Itajaí. Para nós é uma alegria imensa ser reconhecido, um trabalho que iniciou-se em 1998, com ainda o tenente Moscelin, capitão Moscelin na época, que hoje é deputado e que hoje a gente consegue colher frutos maravilhosos. A Maria Clara, de 10 anos, mora em Florianópolis e é uma das formandas do projeto Golfinho. Ela também fez uma homenagem ao comandante entregando um desenho sobre o projeto. A gente aprendeu sobre as bandeiras, como se cuidar no mar e sempre prestar atenção se tiver guarda-vida perto e se não tiver, procurar. E eu acho muito importante fazer isso para poder prevenir a gente e não causar acidente de afogamento. Você se sente mais segura agora para entrar no mar? Eu me sinto mais segura depois que eu aprendi, porque agora eu já sei como me cuidar no mar. A nossa novidade no projeto Golfinho nessa temporada foi a interiorização do projeto para as unidades do interior do estado, de forma que a gente possa atingir as crianças lá de ambientes aquáticos diferentes de praias, para que possamos atingir aquelas pessoas que utilizam rios, cachoeiras, açudes, piscinas, associando os riscos e, acima de tudo, educando com brincadeira, fazendo com que o cidadão do amanhã reconheça os perigos associados aos problemas aquáticos e, acima de tudo, possa prevenir e evitar mortes, principalmente por afogamento. Obrigado.